Música A Comissão de Constituição e Justiça admitiu na reunião desta terça-feira, dia 15 de junho, projeto que institui a estadualização da rodovia PGR 443. O trecho de pelo menos 19 quilômetros é conhecido como a Rota do Imigrante e liga os municípios de Uruçanga e Pedras Grandes. No âmbito do turismo, o colegiado aprovou a tramitação de dois projetos. Um deles institui a Rota Turística Vinhos de Altitude de Santa Catarina e o outro a Rota Circuito Vale Europeu de Cicloturismo do Estado. Para que o turista, seja o de Santa Catarina, seja o do Brasil, também possa contemplar essas atividades tão importantes para a economia de Santa Catarina. Durante a reunião, os deputados aprovaram proposta de emenda à Constituição que tem como objetivo estimular a economia catarinense por meio da inovação em nível global, com oportunidade de firmar diferentes parcerias com entes públicos e privados para a difusão, criação e transferência de tecnologia. Também foi aprovada a proposta que institui no Estado o Programa de Aprendizagem na Cultura Digital e prevê a distribuição de notebooks e acesso gratuito à internet para professores que integram a rede pública estadual de ensino. Porque a proposta vem articulada em sete artigos que, em síntese, permitem a doação de notebooks aos professores efetivos pertencentes ao quadro de pessoal do Magistério Público Estadual e o comodato dos notebooks aos professores admitidos em caráter temporário que se encontram em atividade de docência nas unidades educacionais da rede pública e estadual de ensino. A inclusão de lactantes no grupo prioritário do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 também esteve na pauta. Essa situação já é realidade em outros estados do Brasil, em outras capitais, em outras cidades e a gente espera que isso seja também realidade em Santa Catarina. Até porque a gente sabe dos efeitos que, após a vacina, o leite materno dá à criança. A CCJ também apreciou e admitiu a tramitação do projeto que altera a lei estadual e estende o prazo de validade de certidões negativas de débitos estaduais de 60 para 180 dias.